Meu nome é Augusto Coutinho, comecei a correr de kart aos 8 anos como presente de aniversário. A partir daí comecei a gostar muito da coisa, comecei a querer melhorar, a querer sempre buscar cada vez mais, baixar cada vez mais o tempo. Tanto que hoje em dia eu tenho a honra de ser convidado a equalizar os karts no kartódromo de Interlagos, kartódromo de Interlagos, kartódromo de Antonsena, pela família Alpe, da Alpe Competições.